Eu fui presidente do PT pra matar o Orlando do PT Até hoje o Cesar Cravo Até hoje o Ninguém matou pra mim e ia arrebentar Então eu fiz a icuna Assim, como todos os jovens Que sonhavam Muito ótimo, que eu sempre achei que o universo era muito pequeno pra mim Como o Stephen Hawking Diz que o universo na casca de nós Que eu até dei de presente pro nosso grande amigo O professor Almeida, um livro sobre isso Pra mostrar pra ele que o universo é tão pequeno E tal, né E eu comecei a escrever um poema Revolucionário, que eu lia muito A minha leitura era revolução O Che Guevara entrou na minha história muito bacana Muito cedo Esse cara que foi assassinado Lá em São Paulo No Fusca Carlos Marighella, Capitão Lamarca Domitila, Olga Benari Então assim, eram umas histórias A minha leitura era essa E eu tava ficando louco, querendo matar todo mundo Roubar um banco pra comprar arma pra domar A ideia era essa e tal Moleque jovem Aí o papai disse Esse cara tá ficando doido Mas eu não falava que ia fazer isso Mas eu pensava em fazer Só contigo mesmo Mas não roubar ninguém Roubar um banco Assim, um banco da Amazônia Banco do Brasil Banco do Nordeste Que era um dinheiro nosso Eu tava tirando Emprestado Pra devolver depois Aí eu fiz cuna Mas cuna eu fui arrumando Arrumando Eu até arrumei um ponto Quando o Ronald Greger Teve no Brasil E num discurso lá Que disse Aqui na Bolívia E aí eu mudei depois E ele veio antes de 70 Agora, 80, 79, 80 E aí eu fui mudando Então, cuna Mas antes de falar Tem muita gente que pensa Que eu falo da minha mãe Assim, pô, o cara fala da mãe dele Imagina da minha, né? Mas cuna quer dizer Pátria, berço Mãe A tua certidão de nascimento é falsa Esta é legada por desconhecidos És derudida pelos teus filhos Aqueles que te amam os crotá-los Que te vendem para os belizes E trocam-te de nome Compram teu corpo, te prostituem Adulteram, te usam Rasgam teu ventre, te ferem Matam teu feto És enganada, massacrada, estuprada Não pode ser livre, te algemaram Desculpe, mãe É que eu estava dormindo Mas pra te defender Vou lutar, matar ou morrer A tua estrela republicana não vale nada Mas verás que um filho teu Não foge à luta Sou teu sangue, terra dourada Em outras mil Pisam na alma da esperança Ou pátria amada Da fome Do café Do ouro E do pão Brasil Esse é o parênteses Do pão Brasil Especial Tchau.